Eu queria cumprimentar todos os senhores, dizer da minha alegria em recebê-los aqui. Essa é uma casa aberta, que tem muito prazer em ter um entendimento entre o capital e o trabalho. Quero cumprimentar o ministro Luiz Marinho, a quem eu me dou muito bem. Primeiro, eu creio que relações, trabalho no Brasil precisa de diálogo acima de tudo. O diálogo é a principal ferramenta de soluções de problemas. Conversando se ajusta, se acerta. E o grupo de trabalho, a expectativa é que a gente resolva até março. Legenda Adriana Zanotto